Amigas e amigos da Full Power, começando mais um ranking preparados Full Power direto da Hard Garage, na Rua Carneiro da Cunha, 1003, aqui em São Paulo. Se você quiser passar seu carro no dinamômetro, fazer uma preparação com os caras da Hard Performance, os contatos estão aqui abaixo, nem para a Hard Garage, nem para a Hard Performance. Estamos aqui com o Carlinho do Júnior, direto do Rio de Janeiro. Beleza? Como está, Trampirão? Bem-vindo aí. O Carlinho veio com a família, trouxe o filho, trouxe a patroa, vieram de carro do Rio de Janeiro, saíram 4 da manhã, chegaram aqui na Rádio para medir um passatão que ele prepara lá. E aí já tomou o castigo de enfiar o Civic também na Paraná. Já botamos o nosso já no rolo, né? É isso aí. Conta para a galera que SI é esse, há quanto tempo você tem e que tipo de preparação você fez. Então, eu tenho mais ou menos um ano, esse carro é supercharger, usei um kit Rotrex, motor original, não é forjado, nada demais, um acertinho eletrônico, full escape. O kit Rotrex, você consegue comprar um kit que já vem pronto, pressurização e tudo, ou não você tem que desenvolver aqui? Consigo, não. Consigo comprar um kit pronto, que eles chamam de botchon. Você trouxe, comprou na internet? Isso, comprei na gringa. Quanto tempo demorou para chegar o kit aqui? Desde você comprar até chegar na tua oficina? 30 dias, está na mão. Caro? Caro. Estamos falando em algo em torno de 9 mil dólares. Por que você optou em usar um compressor e não um turbo, que nem a maioria da galera faz aqui no Brasil? Então, eu já tive SI turbo, tive aspirado, e eu tinha essa curiosidade. Queria saber como que o supercharger se comporta. É bem legal, ele pega bem cedo e vai até lá em cima, então curte para o dia a dia, é interessante. É, a diferença em relação a tudo, os compressores geralmente pegam mais embaixo, os turbo pegam mais lá em cima. Mas esse motor já é girador e lá em cima tem muito, embaixo tem pouca. Isso. Então, deve ficar um misto legal. É, eu não usei aquele que troca admissão por esse motivo, esse ele é linear. Então, ele pega aqui nos 2 mil e se deixar rolar, vai até os 9 sem medo. De alimentação e acerto eletrônico, o que você usa? Tem algum piggyback? Não, lá eu uso o HondaT, a suíte da HondaT, né? E eu uso uma bomba EM, com a pressão um pouquinho mais alta, bico eu uso uns de 1000 cc. Etanol ou gasolina? E 100, puro. E 100, puro, coisa linda. A tua oficina no Rio de Janeiro, qual que é a tua especialidade? É Honda, eu sou especializado em Honda. E preparação mesmo? Ou faz mais... Não, preparação, passo todos os Honda, desde o mais antiguinho ao novo. Ou Cibic Tour. Tem bastante seguidor do Rio de Janeiro, ou então região ali, que quer preparar o carro ali na cidade maravilhosa e perto, mas é difícil achar a oficina lá, né? É, cara, a gente tem uma carência de preparadores. É difícil formar um preparador no Rio, né? Você tem que sair do estado, se formar tecnicamente pra estar lá. Você fez curso fora? Eu fiz curso aqui em São Paulo. Que curso você fez? Eu fiz direto pela Honda, em Sumaré. Se um, alguém da região lá, um consumidor, um interessado chegar na tua oficina pra fazer um Volkswagen, fazer um carro de outra marca que não Honda, você mexe? É difícil, geralmente eu não pego, tá? O Passat que veio aí é porque ele já ficou lá e o dono, que é o Jorge, é um amigo muito antigo. Aí você encarou? Acabei encarando ele, vinha tendo alguns problemas há tempo aí com o motor, falei, vamos encarar essa bronca aí. Legal. Bom, já passou no dinamômetro antes o Civic? Então, esse carro eu não passei no Dino, cara. Então bora, vamos acelerar, vamos ver quanto vai dar no Civic SI com o compressor do Calindo direto do Rio de Janeiro pra São Paulo. E aí E aí E aí Calendão, fala para os caras quanto de pressão está usando nesse kit de compressor. Aqui eu uso 0,3 de pressão, medida em bar 0,3. E é diferente do turbo compressor, você tem uma válvula, por exemplo, que você aperta um parafuso, aí você troca a polia para aumentar a pressão. Isso, ele é fixo, aí quando eu diminuo a polia, a pressão aumenta. No caso que eu não sabia que ia estar aqui, eu uso uma polia grandão que é para o dia a dia. Foi convidado de última hora que ele veio acompanhar o Jorge com o Passatão, aproveitou entrando na dança aqui, colocou o Civic Si também, vieram 245 cavalos e 25 kgfm de torque com 0,3 de pressão apenas. E o carro para andar na rua é? No dia a dia eu posso entregar o carro super confiável, posso entregar na mão de qualquer um. Você empresta geral a caramba e pauta inteira? Presta geral, não tem medo, pauta inteira, o pessoal vai, não dá no corte e entrega ele inteirinho. Você mexeu mais em algum conjunto do carro, tipo, mexeu nos freios, suspensão, embreagem, teve que alterar? Isso, eu mexer, eu gosto nos carros que ficam bem duradouros, então eu mexi, eu tenho a embreagem, uma Stage 4, uma arca gringa. Suspensão? Suspensão, eu uso mola e back, só. O amortecedor é retrabalhado? Não, não, o amortecedor é original, sem estresse. Eu uso um freiozinho grande, que é da Headline, só. Da Honda gringa? Da Honda da gringa e acabou. Maravilha. E você tinha falado que o kit é mais ou menos 9 mil dólares, vai pra fazer toda essa preparação completa e mão de obra. Quanto você cobra? Chegar um S na top, S na pra montar? Cara, sai algo em torno de 45 mil reais. Tá. E quanto tempo demora pra fazer uma preparação dessa? Essa preparação demora uns 15 dias. Rapidaço aí, quem quiser um Civic S, maluco, fortão, estiver na área do Rio de Janeiro ali, ou mesmo longe do Rio, quer fazer um carro com o Calindo, acha o cara, os contatos eles estão aqui abaixo na descrição do vídeo também, vai fazer um Honda fortão com ele lá, beleza? Boa viagem de volta. Obrigado, irmão. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço. E lembrando aí, vocês que querem passar seu carro no ranking preparados Full Power, os contatos da Hard Guard e da Full Power estão abaixo, aqui na descrição do vídeo também. A gente vê terça-feira que vem mais um ranking direto da Hard Guard. Um forte abraço e até lá. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.